Fala galera meu canal, tô com mais pra vocês galera Hoje é um vídeo que basicamente Foi pão dito, vocês já sabem né Mas eu cheguei galera a Diamante 4 Aqui no Free Fire, na minha segunda conta Beleza Aqui pra vocês verem, não é mentira 7676Nicolas, que é o meu nome né Agora eu tenho duas contas aqui no Free Fire Como vocês viram Tô de uma 4, infelizmente né Meu primo quis me trollar aqui né Jogou aqui na minha conta Uns 3, uns 15 minutos Perdeu uns 60 pontos aqui Eu já fiquei satiado, já fiquei bravo Entendeu, mas beleza Mas daqui a pouco Eu já recupero Ele perdeu aqui 60 pontos Na minha conta, mas tá bom Já já recupero Aqui ó Tô com 2988 pontos Infelizmente ele perdeu Diamante 4 Eu espero que eu pegue Mestre Beleza galera, se eu pegar Mestre Eu falo pra vocês Deu aquela bugada, entendeu Tá meio bugada aqui no Free Fire Mas vocês viram, beleza galera Eu peguei de uma 4 no Free Fire E quando Eu espero né Que eu pegue Mestre E quando eu pegar Mestre Eu não sei Eu volto aqui com vocês Beleza Se eu vou mostrar meu histórico aqui Meu primo perdeu Não está carregando, entendeu galera Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Galera, dá aquele likezão aí no vídeo Peguei de uma 4 aqui Todo mundo achou que eu não ia conseguir Mas consegui né Ficou na boca dos críticos E é isso galera Falou E outra Eu não joguei nada de duo Não joguei nada de squad Joguei muita solo Muito, muito, muito solo Joguei praticamente todas as partidas só solo Beleza galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Falou Joguei muito, 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 muito